Mesmo que seja por lá em mim Diz-me tudo menos a verdade Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor assim Por isso mente-me até E ao fim quer ver essas nozes e a boleira Não, não me faça sofrer já esta dor Não, continuo a fingir que nada foi Sim, é aquilo que a gente já passou Deixa-me ouvir o seu lugar Vai só um pouco Diz-me que não sais da minha vida Mesmo que seja mentira Mesmo que seja por nome Até a próxima Não, continuo a ler Não, continuo a ler Mas por enquanto é melhor assim Por isso mente-me até E amarece as nozes e a boleira Não, continuo a ler Sim, amarece as nozes e ir